Fala galera do canal da Ubisoft Brasil, no programa de hoje a gente vai falar sobre Assassin's Creed, a nova atualização de Rocksmith e o beta de Ghost Recon e For Honor. Se eu fosse você, ficava até o final, hein? Eu sou a Mariana Nery e esse é o B-Drop de hoje. E pra fazer um aquecimento pro lançamento do filme de Assassin's Creed, que pra quem não sabe estreia no dia 17 de janeiro, viu galera? Estamos muito ansiosos. A Ubi liberou um guia completasso, muito maneiro, de A a Z, com várias informações muito maneiras e necessárias sobre a franquia, porque você sabe muito bem, né meu querido? Gente, é porque são muitos livros, são muitos jogos, a franquia é muito grande, então se você quiser se aprofundar aí nesse universo de Assassin's Creed, você já sabe, é só conferir este guia. Então fica ligado aí gente, porque são pessoas, lugares e acontecimentos que ditaram aí o rumo dessa história e que agora vai ganhar uma versão cinematográfica lindona. Michael F. Bender, te espero em janeiro, eu e você no cinema. E agora tem novidade em Rocksmith, porque agora com a nova atualização você vai poder jogar simplesmente com seu queridíssimo violão. Isso não parecia, mas era um violão. É isso mesmo galera, agora você vai poder conectar o seu microfone no console ou no PC e aí captar o seu sonzinho do seu violão. Muito suave. Coloca aí, editor, coloca aqui um violão aqui. Coloca eu tocando uma harpa. Colocou? Você é muito otimista. E a novidade é muito bem-vinda, já que Rocksmith conta com músicas icônicas no violão, como Losing My Religion, Knockings on Heaven's Door e More Than Words. E só pra lembrar galera, que vocês já podem se inscrever nos betas de Ghost Recon Wilderness e For Honor, pra o quê? Pra vocês testarem esses dois jogaços antes de todo mundo. E se você quiser garantir o seu, Ghost Recon Wilderness já está disponível para pré-venda. E os links, como vocês já sabem, estão aqui na descrição, como sempre. Às vezes eu me esqueço, mas geralmente está aqui. E o vidro de hoje foi esse galera, espero que vocês tenham curtido. Se vocês curtiram, não se esqueçam de quê? Dá aquele like muito gostosinho. Se vocês gostaram mais ainda, compartilhem nas suas redes sociais. Os vídeos sugeridos estão aqui do meu ladinho. E... Até semana que vem. Estamos de volta, como sempre, nesse mesmo lugar, nesse mesmo cenário. Toda sexta-feira, beijo. Beijos de luz. Tchau, 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 tchau.